Quando eu tava na autoescola aprendendo a dirigir, deu uma chuvada daquelas, encheu de lixo nas ruas. Então dirigindo eu tava indo aí, tava mexendo um trem lá no meio da rua, lá, deixa eu diminuir a velocidade, é um cachorro. Cheguei lá, não era, era sacola de plástico que o vento tava balançando, tava fazendo assim. Aí tava mexendo e não era um cachorro, era uma sacola de lixo. E isso aconteceu várias vezes, até que chegando numa curva, isso, numa curva, tinha lá, não tava mexendo, tava lá o obstáculo no meio da rua. Eu pensei assim, bom, se tava mexendo, era sacola de plástico, então que não tá mexendo é sacola de plástico mesmo. Cheguei lá, fui mais acelerado. Quando eu chego mais perto, era um cachorro que tava paradinho. Eu diminuí a velocidade, fui diminuindo e o cachorro não saía de lá. Passei por ele, tive que desviar. E o cachorro não saiu do lugar, ficou pra trás e não saiu do lugar. O que tava mexendo era sacola de lixo, que tava paradinho. Era um cachorro, tava paradinho lá. Então tem que tomar muito cuidado no transitor.